Música Opa, beleza? Motovelhas, Motovelhas da nossa legal shadow Sejam bem-vindos, galera Ao Smash dessa semana que tirou Por causa do carnaval, véi Foi por causa do carnaval que nós não tivemos mais Smash no canal, né? Eu digo mais em questão de quantidade E a baixinha, galera Baixinha Gamer, pra quem conhece Ela vai ser a convidada da próxima semana, beleza? Mas hoje, essa semana ainda não consigo gravar com ela Feriado, família, um monte de coisa Então, galera, hoje teremos, essa semana teremos só batalha mesmo Desafios que vocês me mandam no comentário E o que tiver mais likes eu sempre trago pra vocês, tá? Beleza? Bom, galera, é isso aí E, cara, o desafio dessa semana foi enviado pelo nosso brother Mudando até o outro canal aqui, o Arthur Luiz, cara, olha só O Arthur Luiz colocou a história Mario e Rosalina estão resgatando estrelas pela galáxia Quando dão de cara com Fox e Falcon com suas naves Eles veem Mario e Rosalina como ameaça e tentam destruí-los Fazer A Star Fox, a do Mario também se encaixa com a história Você é o Mario ou Rosalina? Itens, você que sabe, like por monta-ver, valeu? Bom, tem muita gente aí, né, que gostou Eu tô vendo os comentários aqui e tudo mais A galera também pedindo pra eu ir com a Rosalina Embora eu jogue muito melhor com o Mario, tá? Mas ainda assim, galera Eu tô aberto Eu tô aberto a novos relacionamentos Pelo menos aqui no Smash E não na vida real não, tá? Tá bom, eu sei que vocês gostaram de saber isso E é o seguinte, galera Então eu vou com a Rosalina Eu quero ver como é que ela joga, tá? Embora ela é muito difícil de jogar Ela me lembrou White Climbers do Wii Né, porque você joga com dois personagens ao mesmo tempo Mais ou menos isso E o Mario vai ser da minha equipe Então vamos lá, vamos colocar o que o Luiz Safadão colocou Que é o Fox e o Falcon, tá? Bom, galera, serão cinco vidas E os itens, eu vou dar uma mexida nos itens Por exemplo, aqui, ó Eu acho que eu vou colocar apenas esse item aqui A bomba, certo? E vou colocar aqui, galera Ao mesmo tempo outro Eu vou tirar esse casquinho E vou colocar dois itens OP, tá? Um do Star Fox Que é a bomba, certo? A Smart Bomb E o Spine Shell Que é aquele casco inteligentinho, né? Mais ou menos isso Beleza? Então vai ser um item de cada Vai ser bem legal isso E, cara, muito obrigado pela sua sugestão E, cara, pode deixar, na verdade A sua sugestão Sua história aqui no comentário agora Quem tiver mais likes vai ser O da próxima semana Que provavelmente será na segunda-feira já Tá? Que aí, quarta-feira eu trago a baixinha E na sexta-feira eu trago algum vídeo aleatório Dessa do Smash Valeu? Bom, galera Let's go do this, cara Vamos lá Espero que eu consiga ganhar essa treta, velho Vamos lá Bom, eu tava treinando com a Rosalina um pouquinho Nós temos aqui Dois mapas do Star Fox, na verdade Eu escolhi o Star Fox Não quero mais, não Essa aqui Que é bem legal E essa aqui Que também é da hora, tá ligado? Só que essa aqui fica mudando todo momento Jogar com a Rosalina nela É muito complicado Tá? Mas, galera Vamos fazer Mamãe mandou Ah, ficou nessa Beleza Então vai Vai que muda toda hora Então let's go do this Yeah Yeah Vamos lá, Rosalina Taca lepal, menina Vamos lá Já atacou a Luma Bom Ai, já errei tudo Nossa, já tomei Vamos lá, cara Mario Ah, lembrando, galera Toda vez que a gente faz alguma coisa Tá? Volta aqui Luma Pelo amor de Deus A gente joga com o time e tudo mais Os times se acertam, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso A primeira bomba já foi E eu quase tomei Vem cá, vem cá Ah, não foi dessa vez Mas ia lá Cala, velho Olha lá Esses mapas mudando toda hora Ok, Mario Cuidado Não fique aí, Mario Ok, peguei Peguei o fogo Vou pegar o Fox Vou pegar o Fox Pega o Fox Ei Nossa, o Fox apeca, velho Conseguiu escapar Olha lá Nossa Tomei um na peça ali Pega a bomba, pega a bomba Sai daí, Mario Sai daí, Mario Sai daí, Mario Não Acertei o Mario, não acredito Bosta Ah, não Cara Eu sou uma negação Com a Rosalina, tá? Já digo logo Mas ainda assim Estamos Pelo menos estávamos conseguindo bater Em um dos personagens Out A Rosalina voou Ah, não Tá aqui, velho Nossa, eu jurei que eu era o outro Que tava voando ali Bom, então vamos lá Ai, bateu no Mario Não acredito Vai bater no Mario Mario, cuidado, Mario Desvia disso Cadê a Luma? A Luma morreu Pô, aí não Ah, a outra Luma voltou Aqui, sei lá Se é outra Não lembro Eu quase não joguei Mario Gargis na minha vida Ai, ai Tomei um Shoryuk Aqui do Mario Foi Toma aí, ô Falco Tá ficando brincando Nas minhas costas Aqui, caramba Nossa, se eu encostar Aquilo ali Eu já era, né Não, não Não tá aqui, não Ixi, o Fox Acabou de matar O parceirão, velho Vamos lá Cara Fez os caras Da mesma família Tá ligado? Os caras da Nintendo Solta o Mario aí, velho Os caras da Nintendo O Fox O Fox não era retardado Assim não, velho Deve ser por causa do Falco Embora eu ache o Falco Muito mais da hora, tá ligado? Galera, coloca no comentário O que vocês acham mais da hora? O Fox ou o Falcon, velho Embora eu seja muito fã Do Fox Eu acho ele Zica demais Eu acho o A personalidade do Falcon Eu acho doido pra caramba também Vamos lá Ah, vem de novo Não acredito que vem no Mario, velho Eita, nóis Cadê aí? Ui Nossa, tomei Mas o Falcon também tomou Cadê a Luma? A Luma Me ajuda aí, Luma Ok Ai Não, peço Bad moment Bad moment Dou uma volta Vai lá Bate nele, bate nele Eita, mudou Uhul O casquinho é meu Dá licença Ai Tomei uma massageador Nas costas Dolorido Vai Olha Cara Dá pra nascer o dia Que eu vou conseguir usar Essa Luma Bate nisso não, monta Você é louco Agora vai no parceiro Ah, foi no Mario de novo, cara Eu tô só matando meus brothers Bish Aí, boa Aí Segura essa aí, mano Ah, não deu Caraca, mano É muito tenso jogar com ela Ó, vamos testar a Luma agora, velho Se liga na Nossa senhora Se liga na estrelinha, mano Ai Os caras passam pra estrelinha Tô feito um cocô Ai, ajuda Ô, Mario Desculpa aí, mano Caraca, acho que Ó, ó A Luma A Luma pegou O que é isso, vai? Ó, pegou Pegou Ai, ai Não Morri Já era Pô, galera Mas a gente tá ganhando Não morri Que milagre Cara, sai Sai disso Sai disso Sai disso Ah, foi todo mundo pra bomba, mano Cê é louco Galera, eu tô falando Eu não sei os movimentos De ela direito Rola de praticar Cara, joga Ah, a Luma morreu Daqui a pouco Ela nasce outra Aí, nasce Ó, a Luma batendo Que da hora Cara, eu sei que a Luma Ela bate pra caramba, mano Se eu acertar Essas estrelinhas aí Dela aí, velho Já era pra esses caras, mano Ó aí Boa Deixa eu ver se acerta ali Ai Ai Tomeu um foco Foco não, né Um Kaioken do foco ali Ô, vem aqui Volta aqui Aê, garota Agora sim eu tô jogando Não Ai, tomei Tomei uma bica de lado Tomei outro Ó, ó, ó Ó, galera Tá vendo que a Luma A estrelinha Ela joga também, cara Só que é muito difícil Jogar diretamente Galera, se tem algum Algum movimento específico Pra gente Porque assim Eu tô apertando Ai, droga Tipo o poderzinho especial E ela joga a Luma Só que aí É só isso que ela faz Nossa, tomou outra, hein Ai, ai Ok A Luma já era Tomou Ai, porcaria de Falcon Ah, já era Tô com três estrelas Mas cada um ali Tá com cinco Eu quero que a Luma Mate pelo menos uma A Luma merece Ai, ai Safado Ai Nossa Que que é isso ali, gente Cadê eu? Estou sendo Fuzilado Vai lá, Luma Ó, Luma A Luma bateu A Luma bateu em um Ué, bate em Luma Volta aqui embaixo, Luma Não, não bateu Ai, ai, velho Falta de respeito Batendo uma mulher, mano Tá certo que a mulher aqui Tem uns trocinho embaixo, mano Mas ainda desce a mulher Porque a pessoa não monta E... Acabou? Acabou, fio Foi ridículo essa Eu queria dizer pra vocês Que esse dançamento Foi ridículo Ai, galera Tá bom Segura essa estrela aí Joga na parede Me chama de iluminação Cara, olha isso, velho Cara, a Rosalina Ela é muito Ela é muito diva, né, cara Infelizmente Eu só não sei jogar direito com ela Mas eu gostaria de aprender Eu gostaria de aprender Então, galera Pode ser que a gente faça uma seriezinha aí Nossa, o Mario matou todo mundo, cara O Mario matou todo mundo Tá certo, né O Mario aí defendeu a Rosalina Embora a Rosalina é diva e forte, cara Que... Galera, foi o primeiro desafio Tá? Que eu ganho por ajuda do meu parceiro, tá? Se não fosse... Se fosse ao contrário Eu teria perdido Cara, é muito difícil jogar com a Rosalina É mais ou menos o seguinte Ó, pra quem joga nesse controle É o 1 Se eu aperto o 1 Ela joga a Luma Pra quem não sabe A Luma é a Estrela, tá? E aí... Aí você faz os comandos, né? Porrada Chute Especial pra baixo A Rosalina faz esses golpes Porém, a Luma também faz Só que ela faz mais distante Mas, de qualquer maneira Quando a Luma tá perto Ela também faz Porrada Só que é muito difícil acertar o cara, velho Tá ligado? E quem é mais forte aqui Quem faz as esmeixadas É a Estrela É a Luma Ou Luma Não sei Não sei o sexo da Estrela Quem souber o sexo da Estrela Coloca no comentário aí, galera Tipo, sei lá, velho É falta de privacidade isso Eu acho que é Mas tudo bem Bom Galera, é isso Aí o que acontece agora Continuando a história, tá? O Fox e o Falco Acharam que os dois Eram ameaças do espaço E eles deram Né? Uns pau nos animais do espaço aqui Só que o Mario é gente boa, tá ligado? O Mario Opa, é de serbito Eu sou o cara lutador aqui Do, do, da galáxia Ah, você tá tentando me matar Por que isso? Não acredito Entendeu? Aí a Rosalina chega e fala assim Porra, calma, cara Tá ligado? Calma, Mario Eles são de boa São gente boa Tá, da mesma família O problema é que são animais Entendeu? Animais irracionais, tá ligado? E o, e o Falco fica assim Piu, 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 piu E o Falco fica assim Tá ligado? Ele fica tipo What the fuck say Mais ou menos isso E aí acaba que eles não se entendem E cada vez que vocês passam Beleza? Bom, galera Esse desafio de hoje O desafio de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Coloca no comentário aí O próximo desafio Quem tiver mais likes Vai ser o desafio da próxima semana E galera Eu tento, tá? Eu tentei jogar com a Rosalina, mas ela é muito difícil Tá beleza? E o do Mario fica aí, matando todo mundo Protegindo a Rosalina, que da qual ele não sabe qual é a mulher dele Eu sei que ele é do Mario E o Luigi é irmão dele, mas eu não sei O Mario é a Gardinho, o Pegador Não sei, entendeu? Beleza, galera, então é isso, um grande abraço Fica na paz, fala de mim pra seus amigos, porque I'm fucking Batman E fala de nós, porque We are Olha, galera, forte abraço E durante o dia tem vários vídeos Dá uma olhada no canal Fua